Fala gurizada, bem-vindos ao canal Viver Games, eu sou o Bebê e mais uma vez no jogo Xenoblite A última vez que nós jogamos, nós fomos atrás de um traidor, deixei ele fugir, não era um traidor nosso, mas sim um traidor da NAR, e aí não tinha porque matar o cara ou fazer qualquer coisa com o cara, então a gente deixou ele escapar, deixamos ele livre, vá que ele volte para nos ajudar no futuro, vamos dar uma olhada nas condições dos nossos hóspedes Hum, interessante, vamos dar uma olhada pra ver, primeiro vamos ver se eu não consigo ver nada aqui, não, tá, o que nós vamos fazer, vamos dar uma melhoradinha na nossa situação aqui, porque tá feia a coisa mesmo dentro dessa base, tá um lixo essa base, umas plantas aqui, não, 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 o que que é isso aqui, ferramentas de construção, lugar para dormir, fornecimento de energia, qualidade do ar, a qualidade do ar tá feia, é, não tem, sério, deixa eu ver o que eu tenho aqui, deixa eu pegar as coisas para construção, fazer um depósito de tudo que não é para construção, sai, 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 aqui vai dar para construção, ela dá para cá, tá, vamos pegar tudo que eu tenho aqui para construir as coisas e vamos construir bastante coisa só que eu também não faço ideia para que serve, aqui eu tenho mais coisas, ó, isso, tenho isso, e as minhas plantas aqui já deram alguma coisa, já pega, já pega, já pega, isso aí, vamos ver o que eu consigo construir nossa, não consigo construir isso, qualidade do ar, é, dá pouca coisa, mas, já é um começo, tá, duas já para aumentar a qualidade do ar, proteção contra radiação, já posso construir alguma coisa, ó, conforto de uma vida na base, tá, conforto dos companheiros, sério, tá lá embaixo, isso, desse jeito, não tá me ajudando muito, isso aqui, isso, é, vou ter que começar por baixo mesmo, porque senão vai ser fácil de agradar esses caras, ó, TV aumenta bastante, olha, olha, isso aumenta bastante, o que é isso aqui, isso aqui aumenta bastante, vamos botar uma TV aqui em cima, uma base bem mal organizada, mas tudo bem, aí, uma televisãozinha aí para eles, mais, botar uma musiquinha aqui perto, caso queira ouvir uma musiquinha aqui, ó, é, não sei para que serve isso aqui, um TVzinho aqui, caso queira sentar para assistir também, vou botar mais um aqui, só para aumentar o conforto mesmo, é isso mesmo, o que é isso, peças mecânicas para conseguir aquilo ali, tá bom, vamos devolver essas coisas agora para cá, e vamos fazer as missões que a gente precisa realmente, vamos reequipar nossas coisas, e bora para o nosso vídeo de novo, né, então tá, vamos pegar nossas coisas aí de volta, nossos equipamentos, vamos organizar, vamos ver se eu não tenho coisa que eu não preciso levar, a munição de pistola eu tenho muita, vou deixar um pouco de minuição de pistola, vou tirar duas caixas, aí, ficou com espaço livre ali, vamos, vamos ali nas nossas missões aqui, um velho amigo, tá, é isso que nós vamos fazer, nós vamos aqui, para isso, os outros nós vamos botar em missões, um deles só que tem chance de 80%, que é esse cara aqui, e nós vamos aqui, e é isso aí, bora lá, gurizada, vamos que vamos, isso aí, gurizada, dia 16, partezinha da tarde, vamos nessa, e se vocês estão gostando do vídeo aí, vou pedir que vocês se inscrevam no canal, deixem o seu like, e acionem o sininho de notificações aí, para sempre que quando tiver vídeo novo, vocês ficarem recebendo, beleza, e vamos nessa, ó, temos duas missões secundárias, que vem antes da principal, isso já é muito bom, fica muito mais fácil, então vamos nelas primeiros, sigam meus bons, é, isso aqui dá para abrir, não, não, não dá, aqui tem coisa para pegar, ou, mais coisa para pegar, ah, eu não vou pela estrada, né, por fora dela, e tinha que ter uma cerca aqui, né, só para ajudar, a radiação aumentou fortemente, ai, 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 que isso? corre! sai daí, como assim? pô? que doideira nossa bagulizada, dessa vez, a gente pisou na bola feio, hein, não sabia disso aí, ué, tem duas AK aqui, ai, que vacilo, trouxe duas AK bom, infelizmente, eu vou jogar uma fora, se não, vai ficar muita coisa aqui, eu vou pegar, vou pegar um monte de coisa, pá, quase dançamos, aqui dá para passar, é, pelo menos isso aqui sim, eu acho que eu estava indo para o final do mapa, e não percebi, e aí é um jeito do jogo que não te deixa sair da onde tem que estar, vá, podia ter pegado mais leve, quase fiquei sem vida, gente tossindo, agora eu não consigo identificar se esse cara está vindo, aonde esse cara está vindo, deve ser lá de baixo, vamos entrar, como assim? vamos entrar aqui, Bom, boa sorte com isso Espera, espera, espera Você pode me apagar um filtro de gás? É difícil respirar aqui, hein? Sim, meu filtro foi f*** Quando o cilindro se colapsou Eu poderia usar um outro, sabe? Só em caso de que o time de rescate É um tempo para chegar aqui No futuro ele pode nos ajudar Vou dar o filtro Hum, esse cara deu sorte O que nós temos para cá? Nossa, dá para ir mais fundo ainda, hein? Esse é um labirinto Acabar me perdendo Opa Além de não me perder, já achei a saída Ah, de novo Tá bom Vou tirar a máscara E vamos seguir em frente Como é que está a situação da nossa vida? É Uma das melhores Mas uma das piores Ah, não Sai daqui Mundícia A radiação subiu Olha O que nós poderíamos fazer aqui? Nada Porque eu não tenho nada Mas posso redesconstruir É Foi bom ter vindo aqui Mandar o fora daqui E vamos para a gente Onde a gente precisa ir, né? Ih, tem mais uma missão para cá Ai, fiquei preso Cadê? Nossa, essas partes do meio do mato aqui É tensa Não dá para subir por aqui? Dá Tem que achar o lugar certo Opa Mostre Aí eu pego eles Oh, aqui tem uma grande Quase 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 fomos vistos Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Te peguei Quase fomos Quase fomos Eu sou eu, velho. Estou em 3 Ameja o diabo! O inimigo está encontrado! Tango está atrás do cobre, cuidado! Ele vai sair em vez de quando! Todos estão prontos! Já tem mais ainda? Não posso usar! Vou pegar todos eles! Esse melhoramento que eu fiz aqui foi muito bom! Aham! Esse melhoramento valeu muito a pena ter feito! Temos um visual em um hostil! Eita! O outro nos viu? Não tem mais! Não tem mais! Não tem mais! Estão mais gente aqui na real! Achei que não tivessem tanto! Ai ai ai! Quero! Boa! Eu não estava esperando por essa! Merda! O que que houve? Eu não entendi! Nós temos você agora! Nossa! Eu não entendi! É apenas um cara! Um cara! Pegue ele! Pegue ele! Não tem mais! O que que houve?! Você irá abaixo, Kiminyuk! Opa! Eu só não entendi! Ele vai sair em vez de quando! Todos vão ter medo! Eu não entendi por que que eu não estou Me recuperando ali Nossa, estou bem cercado Que isso? Onde é que esses caras estão? Onde é que esses caras estão? Boa Ah, está vindo para cima? É só um cara, um cara! É só 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 um cara! O que eu preciso fazer aqui? É só um cara! 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 somewhat. É só um cara! É só um cara! Você está aí! É só um cara! É só um cara! Eu, professor Seminoff, não é? É muito tempo. Eu pensei que você iria agora. Mas acho que não há... Igor! É muito bom ver você. O que você está fazendo aqui, professor? Você... Você sabe o que eles estão fazendo? Por favor, Igor, desculpe. Minha preocupação é a ciência, como sempre foi. E o que você está fazendo aqui, exatamente? Você não precisa se preocupar com mim. Eles são muito peculiar. Há relatos... Mas o cara acalou. Senão ele pode se preocupar. Ele provavelmente forcedor para o NAR. Essa é a minha ideia. Informação? Em um abandonado... Não era apenas um jardim, sabe? Eu tentava guardar você. Então, esse lugar... Por favor, me responde, professor. Um pacto. Mas eu não consigo... Não consigo dizer o que você não sabe. Tem que ser... Eu não tenho visto... Eu preciso encontrar ele. Reacto, não. É o que eu estou fazendo. Olha. Como eu consigo... Eu vou encontrar. Nem vem. Nem vem. Tem que pegar aquelas plantas ali em XG. Tem que pegar aquelas plantas ali em XG. Tem mais três pela minha cor. De centro da planha. Que caixa de bisschensen. Que tal... Mentira que ele parou ali. Scançam. Conecta. Quioso... Vá! Aqui é o que está lá. Aquele ali é um fortão! Sai, sai Sai, sai! Tá, não vale a pena começar uma guerra. Vamos... Dar o fora daqui que a gente cumpriu nosso objetivo. Não cumpriu? Não cumpriu? Deixa eu dar uma olhada. Não cumpriu meu objetivo. Estranho. Achei que a gente tivesse cumprido o objetivo. Ah, tem que ter o objetivo. Agora sim. Beleza, gurizada. Vamos voltar pra nossa base. Isso aí. Vamos dar uma olhada como foi na missão dos outros. Na missão do outro, nesse caso, né? Tudo certo. Vamos fazer as distribuições. E vamos dar mais pros caras aqui, né? Que tão precisando. Foi, distribuição bem sucedida. E é isso aí, gurizada. Cid vai ficando por aqui. E até a próxima. E aí, gente.